O momento tão esperado na Fazenda 14 aconteceu, Irã e Babi acabaram se beijando na piscina. Antes de tudo, eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Irã, que estão cada dia mais unidos desde o começo do reality, dessa vez não conseguiram esconder o sentimento um pelo outro. E o que todo mundo estava esperando e que os dois estavam escondendo, essa paixão entre os dois acabou acontecendo. Os dois acabaram se beijando dentro da piscina. Isso porque alguns peões do grupo A se jogaram na piscina para comemorar essa última festa da edição e eles acabaram se abraçando dentro da piscina. Mas não ficou só nisso, os peões do grupo B acabaram pedindo para os dois darem um selinho dentro da piscina e os dois aceitaram o pedido. Babi, que sempre fez questão de mostrar que na verdade ela só queria amizade com o Irã, mesmo sabendo que ele estava tentando há muito tempo que os dois ficassem dentro do reality, dessa vez ela não conseguiu segurar a emoção. Os dois finalmente acabaram ficando nessa última festa da Fazenda 14. Irã, que a todo momento, em todas as festas, sempre foi em cima de Babi, tentando ali se aproximar cada dia mais e se declarando com alguns gestos na casa. Babi sempre gostou muito de Irã como amigo, mas essa vez ela quis mostrar que na verdade ela quer algo mais com ele. Não só amizade. Será que os dois agora vão ficar juntos nessa final da Fazenda? Será que eles vão ficar juntos aqui fora? Já que a Fazenda praticamente acabou e nós já estamos no final do reality. Depois que os dois ficaram na piscina, eles ainda ficaram agarradinhos e abraçadinhos na piscina, com todo mundo do grupo B olhando e gostando muito e comemorando esse momento. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.